A disseminação descontrolada do coronavírus no Brasil tem deixado o país em alerta. E diante da omissão de Jair Bolsonaro na pandemia, centrais sindicais preparam um lockdown da classe trabalhadora em defesa da vida. Eu conversei com sindicalistas sobre a mobilização. Acompanhe. Quarta-feira é dia de lockdown nacional dos trabalhadores. A ideia das centrais sindicais é parar no dia 24 de março para exigir das autoridades medidas efetivas de combate à pandemia e a volta do auxílio emergencial de R$ 600. Todas as centrais sindicais estão unidas nesse dia de luta, no dia 24 agora. A ideia é ter um dia de luta pela vacina, de luta pelo auxílio emergencial de R$ 600, de luta pelo lockdown, o distanciamento ou o afastamento das pessoas. E estamos chamando esse dia também um dia de orientação às pessoas da importância que tem o lockdown nesse momento que nós estamos passando. É o lockdown da classe trabalhadora, lutando por saúde, por direitos, por emprego, e que cobrando do governo um posicionamento mais eficaz. A ideia nossa é a gente convencer e trabalhar o bancário para que ele fique em casa. Boa parte do que está de lockdown, o que está de home office também, ele também possa participar de alguma forma nesse sentido, para que a gente possa demonstrar nossa indignação por esse processo. A atuação do governo Bolsonaro é totalmente falha e responsável pelo desastre sanitário e humanitário pelo qual passamos, afirmam os trabalhadores. Anunciaram outro ministro, mas não deram posse com o ministro, continua o antigo ministro. Uma hora tem 100 milhões de vacinas, outra hora tem 50, então está meio perdido. Está faltando agora insumos. Não tem governo que está cuidando disso. É a pressão da sociedade que está fazendo andar o que está andando. No caso das vacinas, não é um exemplo claro. Nós ficamos o tempo todo aí prestando serviço para a população, pagando o auxílio emergencial, com toda aquela aglomeração que, infelizmente, acaba correndo por falta de coordenação do governo federal. A atuação do governo Bolsonaro é trágica. Trágica principalmente para os mais pobres, para os negros, para os moradores das periferias, das grandes cidades, porque a assistência é menor, porque o poder de proteção é menor, porque esse trabalhador dessa região precisa buscar o seu dia a dia com mais urgência. Como não dá para contar com o governo Bolsonaro, os trabalhadores estão conversando com governadores, prefeitos e parlamentares para que eles se comprometam a adotar ações eficientes no combate à pandemia. Tivemos, na semana passada, uma reunião aqui em São Paulo com o governador Doria, amanhã teremos outra. Então, estamos procurando os governantes para que se ache uma ação coordenada para poder enfrentar esse momento. Coisas individuais, ou cada um fazendo o que quer, não vai dar certo. A gente tem que concentrar e ter uma ação muito bem organizada para poder dar resultado. Vamos se mobilizar, que com certeza a gente vai sair vitorioso ou menos amuscado nessa pandemia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.